Aplausos 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 Estamos aqui com a cantora Adriana, ela que acabou de encerrar esse belo evento que nós tivemos aqui hoje. Boa noite, Adriana. Boa noite, uma alegria grande estar aqui partilhando com vocês, depois dessa missão que Deus nos confiou. Adriana, conta só um pouquinho para nós da sua trajetória, quantos anos você está aí evangelizando através da música? Juro que eu tenho que falar números, estou brincando, eu canto na igreja desde sete anos, né? Eu estou com 33 anos cantando na igreja católica, graças a Deus. E a trajetória foi assim, é uma coisa, eu sempre digo, eu nunca premeditei nada, nunca sonhei em ser evangelizadora dessa forma, como Deus me deu hoje, mas Deus é muito carinhoso, né? Com sete anos eu comecei a servir na igreja porque não tinha quem fizesse, aí eu fui para tapar um buraco mesmo. E acabou que Deus, a partir desse meu sim, em tapar o buraco na igreja, Deus foi começando a escrever a minha história. E eu tenho um ministério aí de muito tempo, né? De uma caminhada muito grande com Deus, muito longa. E onde Deus, ao longo desse caminho, fez, faz e continua fazendo, me moldando, me preparando, me amadurecendo, para que eu possa ser uma fonte limpa, para que eu possa ser esse burrinho mesmo, onde leva Jesus. E todos os seus CDs são assim maravilhosos, né? E os nomes, os títulos também, esse último mais feliz, né? Como é que vocês fazem para escolher em oração, como é que é para escolher o nome desse CD? Cada CD, ele tem a história, né? Cada CD, ele tem uma história. Esse mais feliz, a história foi aquilo que eu partilhei no palco, que não deu para entrar muito em detalhes, mas foi quando eu tive que renunciar a um casamento, né? Há quatro meses antes de casar, eu tive que escolher entre o meu ministério e a missão. E eu, para mim, o que ficou claro, eu só consigo ser mais feliz a partir do momento que eu deixo a Deus escrever a história. Eu só sou mais feliz a partir do momento que eu vivo a plenitude dos sonhos de Deus para a minha vida. Por isso que se chama mais feliz. Como é para você, Adriana, estar num palco desse como hoje, ouvindo milhares de pessoas que tinham aqui, cantando a tua música? É aquela sensação de missão cumprida? Como é para você? É a sensação desse burrinho mesmo, que carrega Jesus. É a sensação de que vale a pena ser esse burrinho. Porque eu sempre digo, né? A gente não vê como fãs, como público, enfim, a gente vê como povo que Deus confiou. E eu me sinto responsável pela vida de cada um que está ali, né? Por isso que eu digo, o Ministério de Música não é um ministério de brincadeira, é um ministério de entrega, aonde a minha vida não é mais minha, mas a minha vida pertence àqueles que estão ali, cantando, aqueles nos quais me deixaram participar da vida deles, aqueles nos quais, nas madrugadas, no carro, arrumando casa, onde for, em algum momento eu participei da vida dessa pessoa, eu servi a vida dessa pessoa. Então eu me sinto um pouco responsável pela vida de cada um que Deus coloca no meu caminho. É uma responsabilidade grande, porém, é essa alegria de ser esse burrinho. Que estamos, por onde a gente passa, a gente está levando esse Jesus maravilhoso. Só para finalizar esse nosso momento tão gostoso, né? Pena que é curtinho, né? Todo cantor, todo artista, assim, para Deus, tem uma música que sempre marca a vida, né? Ou é uma música de conversão, alguma coisa. E você também deve ter. Se tivesse, canta um trechinho para nós e também para finalizar, deixe uma mensagem para quem vai estar assistindo esse programa. É uma música que marcou muito, porque eu cresci na igreja, né? Então, assim, graças a Deus eu não tive aqueles altos e baixos, mas eu cresci na igreja, onde Deus, como eu disse, foi me moldando, foi me lapidando. Mas tem uma música que marcou muito, porque desde pequenininha eu sempre participei das atividades na igreja e nos rebanhões, nos encontros grandes que tinha no carnaval. É uma música que me marcou demais. É a música que o Padre Jonas cantava, né? Que é do Nelsinho, que inclusive é meu primo. A gente descobriu depois, através do nosso ministério, que nós somos primos. E é uma música que retrata aquilo que hoje eu vivo, né? Que é aquela que o Padre Jonas canta, que é assim... Não dá mais pra negar, o mar é Deus e o barco sou eu. E o ventre... Ai, eu já esqueci a letra da música. Que me leva pra frente, é o amor de Deus. Não dá mais pra negar. Negar, voltar, enfim, não dá mais pra... É o caminho que Deus deu pra nós, então pra mim essa música é bem especial. Eu me lembro de quando eu era pequenininha e eu cantava essa música sem entender muito bem, né? Hoje eu vivo com propriedade essa canção. Não dá mais pra voltar, né? Deus já me deu essa missão. O barco já tá em alto mar. E agora é forças e remar. E quanto mais a gente puder pescar homens e almas pra Deus, a gente tá aí à disposição e à disponibilidade pra que Deus faça. Bruna, muito obrigada pela sua colaboração aqui com a gente. Que Deus, nossa Sarah, possa estar sempre intercedendo a sua vocação, a sua missão. Que você continue com essa linda voz, evangelizando, convertendo muitas pessoas pra nossa igreja. Amém. Obrigado, Deus abençoe vocês. Obrigado pelo espaço, porque a gente, graças a Deus, tem um... A gente partilha a vida, a gente, através do nosso sim, a gente quer dizer pro outro que vale a pena ser de Deus. Que vale a pena servir esse amado, maravilhoso. Esse que nos escolheu e esse que está do nosso lado sempre. Obrigado.